Isso é fato, né? Então, assim, a questão da pessoa entender que não pode. Vai chegar a oportunidade de pedir vários cartões? Vai. Mas você está preparado para pedir esse monte de cartão de crédito? Então, esse é o perigo. Porque, às vezes, você vai pedindo um, pedindo o outro, pedindo o outro, pedindo o outro, as anuidades vão se somando, né? E o custo do rotativo, vocês viram aí? O custo do rotativo chega até 400% ao ano, 424% ao ano. Então, assim, os bancos nadam de braçada nisso. Eles querem isso mesmo. Não pensa você que você tem 10 cartões, 20 cartões que os bancos não querem, não. Os bancos aplaudem, porque eles sabem que você vai ser mais um que vai cair. E, olha, gente, contra fatos não existem argumentos. Serasa alerta mais da metade dos brasileiros, tem três ou mais cartões de crédito. Aponta estudo realizado ali, juntamente com a Serasa, tá? Quem quiser saber a matéria, clica nela para você ficar ciente aí. Sobre esse assunto aí, de você ter mais que três cartões e tudo mais, é um risco assim. Deixa eu explicar para vocês, porque nós somos contra, né? Somos contra a ter muitos cartões. Eu, vocês já sabem que isso faz parte do meu trabalho. E vocês sempre me perguntam quantos cartões que vocês acham que é o ideal. Se você tiver condições de ter um Black, Mastercard, um Vizempint, um Elo Diners, um America Express, quatro bandeiras, você participaria dos quatro programas, dos quatro níveis de cartões. Se não der, dois ou três é o ideal. Mais que isso, é uma coisa meia louca. Porque você imagina, o pobre praticamente não tem educação financeira. Porque 53% da população está endividada. Ou é o rico que está endividado. Né? Então assim, se nós temos problemas com educação financeira, e nós não sabemos cuidar do nosso dinheiro, você acha que a gente sabe cuidar do cartão de crédito que é dos outros? Porque o cartão de crédito não é seu, é do banco. O limite não é seu, é do banco. Então quando você tem muitos cartões de crédito, a forma para você administrar eles é muito difícil. E se você paga a anuidade desses cartões todos, a sua chance de endividamento é muito maior. Imagine o seguinte, uma pessoa que ganha R$ 1.500 por mês. Ela tem 15 cartões de crédito. Um do Pão de Açúcar que paga anuidade. Um do Pão de Açúcar que paga anuidade. Um das lojas Cores, paga anuidade. Um da Tesla, paga anuidade. Um da Pernambucana Zelo, paga anuidade. Um da C&A, paga anuidade. Um das lojas Rennes, paga anuidade. Um das Casas Bahia, paga anuidade. Um do Bradesco, um de Santander, um do Itaú, um do BRB. Um das lojas Chuque-Chuque. Um das lojas Chuli-Chuli. Ou seja, o cara tem 15 cartões e quando ele soma as anuidades, só no Visa e Fintz é R$ 1.200. No Latam mais R$ 1.200. O Bradesco e o American Express, R$ 1.680. Ele está buscando o Eterno agora, R$ 1.800 e pouco. Pegou o Ducks agora, R$ 1.500. Então assim. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br E eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Às vezes, a gente fala, fala, fala. Teve um caso, só para vocês entenderem, e um caso no canal aqui, que o membro falou assim para mim. Olha, Leandro, eu fiz isso, isso, isso. Eu não acreditei no que você falou. Eu, ó, me lasquei. Cara, a conta da matemática é simples. 1 mais 1 é igual a 2. Se você entender que 1 mais 1 é igual a 2, você sabe que a conta não erra. E não é eu que estou falando isso. É o resultado final. Qualquer pessoa que pedir cartões de crédito em massa, a chance desse cara quebrar é muito grande. Só que muitos deles não querem pensar em quebrar. Ele já faz isso pensando propositalmente em dar um golpe no banco. Porque muitos acreditam, muitos acreditam que o banco não leva desaforo para casa. Que o banco tem um seguro por trás. E baseado a isso, eles agem assim. Pensando em pegar cartões em massa para dar golpe nos bancos. E aí chega esse resultado final. Porque a Serasa não separou o bandido ali. Golpista e tudo mais. Ali está ali mostrando o resultado que a pessoa está se endividando. Que o cartão de crédito vai levar a pessoa ao endividamento. Gente, isso qualquer pessoa que formou em educação financeira, estudou, sabe disso. Mas existem ainda esses fariseus que acabam não entendendo isso. E aí incentiva as pessoas a pedir um monte de cartão, um monte de cartão, um monte de cartão. Então, as pessoas não têm conhecimento disso daí, acabam pegando por indução. Ela é induzida a fazer essas besteiras aí. E aí está o resultado final. Aí depois que a pessoa vai para o SPC, perde a vida, perde tudo aí, começa a chorar. Que não sabia. Aí entra aquela outra fase que a pessoa fala, é, mas coitadinho, ele não tem educação financeira. Tá, mas nós já sabíamos. Uma pessoa que está endividada, ela não tem educação financeira. Isso é fato. Então, assim, a questão da pessoa entender que não pode. Vai chegar a oportunidade de pedir vários cartões? Vai. Mas você está preparado para pedir esse monte de cartão de crédito? Então, esse é o perigo. Porque às vezes você vai pedindo um, pedindo outro, pedindo outro, pedindo outro, as anuidades vão se somando. E o custo do rotativo, vocês viram aí? O custo do rotativo chega até 400% ao ano, 424% ao ano. Então, assim, os bancos nadam de braçada nisso. Eles querem isso mesmo. Não pensa você que você tem 10 cartões, 20 cartões, que os bancos não querem, não. Os bancos aplaudem. Porque eles sabem que você vai ser mais um que vai cair. E olha, gente, contra fatos, não existe argumentos. Então, é por isso que a gente defende aqui não pedir tantos cartões. Vai acontecer? Vai. Eu estou aqui para divulgar os cartões, os resultados, os produtos, bancos. Nós somos o maior canal do Brasil e um dos maiores do mundo. Nós estamos aqui para isso mesmo. Só que nem tudo que eu falar aqui é para vender 100% da massa. Então, um vai conseguir esse, o outro vai conseguir esse. Um cartão que eu queria que todo mundo tivesse esse é o azul infinit. Esse eu queria que todo mundo tivesse. O azul infinit, eu queria que vocês tivessem. Mas, cada um sabe o calo onde pode pisar. Por isso, tem que tomar cuidado com esses cartões aí. Porque cartões de crédito e demais levam à perdição. Isso aí é fato. Beleza? Tchau. 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 Tchau.